Bem-vindo ao B de Barbário, já vim falar com vocês sobre Costuras pra Fora, da Anne Esquilante. Bom, pessoal, Costuras pra Fora é um livro de contos, e contos bastante curtos. Se eu não me engano, são 21 contos, e esse livro tem só 140 páginas. Ele, inclusive, tem uma parte gráfica muito bonita, a parte interna dele tem os contos assim, e as letras combinando nesse bordô. Pra além dessa formosura toda, os contos da Anne são contos muito delicados, são contos que se fiam muito nos detalhes e naquele olhar apurado, aquela percepção delicada. Não é um conto pra quem gosta de levar um soco no estômago. Apesar de que, de vez em quando, a dona Ana nos pega desprevenidos. Tem um conto aqui, que eu acho que ninguém passa em colume por ele, que chama... Eu me comportei bem esse ano. Eu postei esse conto, uma amiga minha tava lendo, também tinha postado, outras pessoas me chamaram pra falar desse conto. Então, a gente percebe que é algo que se destaca na obra de forma recorrente. Mas o que a Ana faz aqui também é uma costura dessas diversas histórias, porque a gente tem contos muito fortes, seguidos de contos mais delicados, mais introspectivos. Eu acho que ela faz isso de colocar o olhar pra fora e o olhar pra dentro. Como se ela pegasse uma agulha mesmo e colocasse pra dentro e pra fora, gente, o tempo todo. E a gente acompanha essa montanha russa de emoções que a Ana propicia sempre com esse olhar pros detalhes. Nunca com alguma coisa muito forte, com exceção desse, talvez. Talvez esse seja aquele momento em que você puxa a linha da agulha alto pra poder trocar a linha, né? E é interessante porque no primeiro conto ela chega a falar da costura mesmo, né? Do ato de costurar. Então, acho que foi um jeito dela de apresentar pra gente, no conteúdo, uma coisa que ela traria na forma durante todo o resto da obra. E isso é muito interessante porque ela traz, então, uma consistência. Algo legal também aqui é que a Ana traz personagens mulheres que se relacionam com homens, que se relacionam com mulheres, inclusive em um dos contos que se relacionam com os dois, apesar de que fica no subtexto, mas acho que é difícil ler e não perceber que é o As Duas Evas, é o penúltimo conto do livro, que é um que eu gosto bastante também. É interessante porque a Ana consegue criar essas personagens e ela não precisa de uma explicação, ela não precisa se fiar nisso. A personagem das Duas Evas que é bissexual ali ou se coloca pelo menos dessa forma fica claro, em momento nenhum ela atesta, ela se declara, porque isso não é necessário. A gente não vê personagens heterossexuais vindo nos dizer que são heterossexuais, não é mesmo? E também os personagens da Ana que se relacionam de forma heterossexual, a gente não fica sabendo se eles são bissexuais. Se os personagens que se relacionam de forma homoafetiva, se eles são mulheres lésbicas, se são mulheres bissexuais, se são mulheres bansexuais, e isso pouco importa. Acho que acaba mais importando pra gente que a gente tenha toda essa miríade de relações exploradas aqui, que é muito mais valioso do que se a gente ficasse batendo a tecla numa única questão. Então, um outro conto que eu gosto muito é o Trava de Fogão. O Trava de Fogão, e aí que eu falo que os detalhes que a Ana traz são muito enriquecedores pra essa narrativa, é a história de um homem que perdeu a sua esposa e a nora dele vai visitá-lo porque o filho não sabe como lidar com a perda. Então, é assim, são dois homens, pai e filho, que não sabem lidar com a perda. Inclusive, um deles terceiriza esse trabalho porque manda a esposa e vê o pai, e aí a desculpa dele é que assim, você também já perdeu alguém. Mas, cara, essa perda dessa mulher, que é mãe e esposa, também é do filho, né? Ele perdeu a mãe, mas ele não diz, assim, estou muito machucado, não posso fazer isso agora, por favor, me ajude, me ajuda a cuidar do meu pai. Ele diz, ah, não, você entende melhor, vai lá. É uma atitude que é recorrente pela criação masculina que a gente tem de não lidar com os sentimentos, de não enfrentar e de não dispor esses sentimentos quando na frente de outro homem, né? E aí essa mulher vai visitar o sogro, e aí pequenas coisas do dia a dia que ele nunca tinha feito. Então, ele não consegue usar o fogão porque tem uma trava que ele não sabia que existia, então ele não conseguia sequer ligar o fogão, sabe? E é o nome do conto, né? Trava de fogão. Eu também não sabia que existia uma trava de fogão, né? Mas é muito curioso porque ela vai percebendo nesses detalhes o jeito como a relação desse casal se deu. Porque é um casal bem mais velho e, por isso, muito mais fundamentada em algumas questões de gênero do que a gente vê hoje em dia. E tem um trecho desse conto que eu tive que postar, porque é lindo, ele é longo, mas eu vou ler pra vocês. Diz assim... Achei que mulheres morriam dormindo, morriam de velhice, de esquecimento. Fossem achadas depois de três dias, o corpo mais frio que a solidão, o gato miando por comida. Mulheres são capazes de sobreviverem sozinhas, são treinadas para isso a vida toda. Talvez por isso os homens quase sempre morram antes, morrem antes que percam a dependência. Se minha sogra sabia há tanto tempo, por que não ensinou Antônio a cozinhar, a deixar os panos de molho no tanque, os muito sujos em água quente, a manter o sofá de couro longe da janela, sem cortinas para que o som não manche o estofado? Se deu tempo de escrever a carta, daria tempo de fazer tantas outras coisas. Um abraço a mais dos netos, uma última missa, um pedido de socorro, ensinar que no lixo do banheiro sempre coloca-se um saquinho, dou a descarga e não me olharia no espelho, arrumar o cabelo, mesmo que houvesse um pendurado. Antônio vai ter que pegar na mão meu mijo, o que é ajudar a ligar o forno, que já cheira a gás perto disso. Então, olha quantas minúcias ela coloca aqui, né? A mulher deixou uma carta de despedida, então as mulheres, essa mulher não se preparou para a morte do marido, sabe? Como nós mulheres nos preparamos para tudo, quando a gente tem um companheiro homem, né? Muito por uma criação que nos faz trabalhar quase como, operarmos quase como mães desses maridos, esposos, companheiros. Então, é muito nesses detalhes, é na trava do fogão, é na sacolinha que não tem no lixo, é na comida congelada que ela vê aos montes na geladeira, é nessas delicadezas que a Ana vai entrando no nosso sistema, assim, durante a leitura. Então, é uma leitura muito prazerosa, muito gostosa, e que você pode achar tantos detalhes para entrar, sabe, no mérito. Era para ser a primeira leitura do nosso Clube Plex, infelizmente, acabou não acontecendo por causa da pandemia, e eu pretendo fazer um vídeo para vocês sobre leituras que a gente adia por motivos sentimentais, provavelmente vai sair lá no IGTV. Então, se você não me segue, vou deixar aqui embaixo, no bloco de inscrição, é arroba B de Barbary lá também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que aparece aqui na tela. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.